Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina. Bom, hoje então nós vamos conversar sobre os métodos de obtenção de estimadores ou métodos de estimação de parâmetros. A gente vai verificar que existem aí basicamente três métodos que a gente mais utiliza para a estimação de parâmetros, ou seja, encontrar um estimador via um método na qual a gente possa realizar estimativas. Essa área dentro da inferência também é chamada de estimação pontual. Bom, então existem esses três métodos, basicamente a gente vai estar trabalhando com dois, porque o primeiro método que eu vou citar é muito conhecido e não necessariamente ele precisa de pré-exposições da distribuição de probabilidade da nossa amostra aleatória. Claro que para se fazer inferência em cima dos parâmetros há necessidade então desse modelo probabilístico. Mas a gente observa aí ao longo da história que os métodos de estimação de parâmetros surgiram há basicamente um pouco mais de 200 anos, com os tratados de Legendre em 1805 e Gauss em 1809, na qual eles exploraram algumas propriedades. Aí tem o conflito de qual seria o autor que propôs esse método, mas, na verdade, aparentemente eles estudaram, eles desenvolveram o mesmo método de maneira independente e o Gauss, por exemplo, obteve algumas propriedades sobre esses métodos, fez até a mais do que simplesmente desenvolver ali o método, que é nada mais nada menos que o método dos mínimos quadrados. Então, é um método muito utilizado não só dentro da estatística, no contexto de modelos de regressão, mas também muito utilizado aí a parte de matemática aplicada e computacional. E o interessante é que esse método surgiu exatamente com... Ambos tinham o mesmo objetivo, era por meio de problemas, então, astronômicos, ou seja, prever as órbitas dos corpos celestes, o movimento desses corpos celestes. Então, eles estavam buscando estimativas precisas desses movimentos, e o método dos mínimos quadrados foi proposto nesse contexto. Porém, o que a gente vai tratar aqui são outros dois métodos que são amplamente estudados mais dentro da estatística. Na verdade, o último método aqui que eu vou apresentar, que eu vou citar, é o que a gente vai trabalhar mais. A gente observa que, no final do século XIX, o britânico Carl Pearson, ele propôs, então, um método de estimação na qual levava em consideração os momentos da distribuição de probabilidade. Então, lembra que um momento ordinário nada mais é do que o valor esperado de uma variável aleatória elevado a N, o enésimo momento. E, a partir desta ideia, ele acabou desenvolvendo, então, o método chamado método dos momentos, na qual a gente vai trabalhar na aula de hoje. Após isso, já no início do século XX, houve um outro estatístico inglês, o Sir Ronald Fisher, que propôs o método da máxima verossimilhança. Era um método baseado na maximização de uma função que nós chamamos de função de verossimilhança, na qual é o método amplamente utilizado hoje dentro da estatística. Na verdade, é o que dá a base, a inferência, a estatística moderna. Bom, então, vamos nos concentrar aqui a partir do método dos momentos. Então, o que a gente tem aqui? Então, os métodos dos momentos, como eu estava conversando com vocês, a ideia principal nada mais é do que a gente constituir, então, os sistemas de equações, nas quais a gente vai... Esse sistema... Esse sistema de equações vão estar baseados em quem? Nos momentos amostrais e nos momentos populacionais. Então, a gente pode definir o seguinte, seja, então, x1 até xn uma amostra aleatória, então, ela é independente e identicamente distribuída para qualquer característica de uma população. Então, a gente pode definir como MR, sendo o résimo momento amostral dessa amostra aleatória, que é definido dessa maneira. Então, MR é igual a 1 sobre N vezes o somatório dessas variáveis aleatórias elevada a R. Então, o résimo momento é explícito dessa maneira, com R aqui, evidentemente, maior ou igual a 1. Então, o que a gente observa aqui? Por exemplo, para o primeiro momento amostral, o M1, seria o quê? A somatória, a média, porque é 1 sobre a somatória de xI. Então, o primeiro momento amostral, seria o x barra aqui. O segundo momento amostral é 1 sobre N multiplicado à somatória de xI quadrado. O terceiro, 1 sobre N vezes a somatória de xI ao cubo, e assim sucessivamente. Então, observe que esses momentos estão associados aqui, o quê? Estão associados, então, a uma estatística proveniente aí, uma estatística que é uma função da nossa amostra aleatória. Por outro lado, quando a gente trabalha, o que seria um momento populacional? Então, o momento populacional é aquele que está relacionado, então, com o valor esperado, ou com o momento ordinário da variável aleatória. Então, a gente diz que o résimo momento populacional ele é definido dessa maneira, é um milinha de R, que é nada mais do que o valor esperado de x elevado a R, que está associado, evidentemente, a uma distribuição de probabilidade, relacionado com uma variável aleatória, que possui uma função densidade, se essa variável aleatória for contínua, ou uma função de probabilidade, se essa variável aleatória for discreta, em que essa função densidade ou de probabilidade aí vai depender também de um vetor de parâmetros aqui, para a gente deixar o caso mais geral, um vetor de parâmetros teta, que seria um teta 1 até um teta k, e, na verdade, esse é o vetor a ser estimado. Se a gente tem k parâmetros, então a gente tem o interesse de estimar aqui k parâmetros. O teta 1 até o teta k. Bom, então o que consiste o método, pessoal? O método consiste no seguinte, a gente vai, então, obter, então, estimadores pelo método dos momentos a partir da situação em que a gente iguala o momento populacional ao momento amostral. Então, a gente iguala essas duas quantidades, já que a gente está supondo aí que a nossa amostra aleatória segue o modelo probabilístico, então, evidentemente, o momento amostral tem que ser aproximadamente igual, em termos teóricos, igual ao momento populacional. Então, a gente tem essa equação aqui, um MR igual a um milinha, para R igual de 1 até k. Então, o que a gente vai obter aqui, na verdade? A gente vai perceber que o número de equações que irá surgir a partir desse sistema aqui, o número de equações que vai surgir é exatamente igual ao número de parâmetros que a gente tem para estimar. Então, se a gente tiver, por exemplo, um vetor aqui com dois parâmetros, então, a gente vai obter duas equações. Se eu tenho com três, três equações, e assim sucessivamente. Então, evidentemente, que a sua complexidade aumenta à medida que nós temos mais parâmetros envolvidos aí na modelagem. Então, vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Então, vamos considerar aí x1 até xn uma amostra aleatória que segue uma variável, uma variável aleatória contínua, com função densidade explícita dessa maneira. Então, não interessa uma variável aleatória qualquer que está associada a uma distribuição com essa função densidade. Então, a gente já sabe que a função é contínua. Então, o que está dizendo isso aqui para mim? Bom, a gente tem, então, um f de x, que depende de um parâmetro alfa, que é dado por alfa mais 1 vezes x elevado a alfa. E aqui tem a indicadora de x mostrando para a gente que os valores observados dessa variável aleatória estão entre o intervalo 0,1 da reta. E alfa é um parâmetro maior do que zero e a gente tem o interesse em buscar um estimador, em encontrar um estimador para alfa, um alfa chapéu, por exemplo, encontrar um estimador para alfa para que a gente possa, então, realizar estimativas do parâmetro de interesse. Então, aqui nós temos um único parâmetro. Então, consequentemente, a gente só tem uma equação a ser resolvida. A gente vai estar igualando, então, o primeiro momento amostral com o primeiro momento populacional. Então, se a gente tivesse dois parâmetros, a gente iria estudar até o segundo momento populacional barra amostral. Se a gente tivesse três, isso iria até o terceiro momento e assim sucessivamente. Como a gente tem um único parâmetro, então, isso para aí, né, no primeiro momento populacional barra amostral para a gente fazer nossos estudos. Tá? Bom, então, a solução é o seguinte, né? Pelo método dos momentos, a gente pode igualar, né? A gente iguala, então, o M1, que é o momento amostral, igual ao Mi', que é o momento populacional. Então, olha só o que a gente tem. O Mi1', ele nada mais é do que o quê? O valor esperado. É a média da variável aleatória. Então, a gente tem que encontrar o E de X para a variável aleatória aí, né? Que segue, que tem como densidade essa função aqui. Como é uma variável aleatória contínua, então, a gente vai estar calculando a integral, né? Então, a gente tem o quê? O valor esperado, lembra que é a integral aplicada aí, né, a integral no, aplicada nos valores, no espaço que compõem aí os valores observados de X, né? De X vezes a função densidade aqui, né? Então, essa quantidade aqui, ó, alfa mais 1 vezes X elevado a alfa é a função densidade, né? A gente tem que resolver, então, esse sistema aqui, tá? Então, vamos ir aqui na lousa para a gente fazer essa observação, né? Bom, então, aqui, pessoal, a gente resolveu esse problema. Aqui, só indicando, né, a gente tem, foi aquilo que eu falei no início da aula, os três principais métodos, né? E o que a gente vai estar trabalhando aqui nessa disciplina dando, né, uma importância maior são os dois últimos aqui, tá? O método dos mínimos quadrados aí vai ser muito utilizado lá em modelo de regressão, né? Que é uma disciplina já específica para a área da estatística, tá? Bom, então, os métodos momentos, né, pessoal, como a gente pôde observar, Então, a gente tem o résimo momento amostral, né, e o résimo momento populacional, né? Então, ele é formado por esse sistema, né? A solução, então, do método dos momentos é formado por esse sistema de equações aqui. Tá? Bom, então, no exemplo 1, o que a gente tem? Nós temos, então, a amostra aleatória, que segue uma distribuição de probabilidade cuja função densidade é dada dessa maneira. Só. a função densidade, então, é igual a alfa mais 1 vezes x elevado a alfa, com alfa maior do que 0 e e aí o x, né, está no intervalo 0,1. Tá? Bom, então, para a gente achar, para a gente estudar isso, a gente vai estar aí, né, então, a solução a solução pelo pelo método dos momentos é qual? é a gente determinar, então, o primeiro momento populacional igualar com o primeiro momento amostral, tá? Então, o primeiro momento populacional é o que a gente estava conversando, é o valor esperado de x, né, que é a integral que vai aí de 0 a 1, né, porque os valores observados de x estão nesse espaço, né, são esses, os valores observados estão no intervalo 0,1 de quem, né, de x vezes f de x aí, alfa, dx, né, bom, então, isso daqui é direto, né, pessoal, isso aqui é a integral que vai ficar aí fazendo a conta direto, a gente tem, então, aqui, é, bom, vamos até voltar um pouco aqui, né, o alfa mais 1 é uma constante vezes a integral de 0 a 1 de x elevado a alfa mais 1 dx, né, então tem que resolver essa integral simples aí, né, resolvendo essa integral a gente vai obter aí, né, como resultado, então, a gente tem alfa mais 1 a constante vezes essa integral x elevado a alfa mais 2 sobre alfa mais 2, né, aplicada no ponto 0 a 1 consequentemente, então, a solução aqui, né, pode falar, então, logo, então, o, o momento, o primeiro momento populacional é alfa mais 1 dividido por alfa mais 2, tá, então, essa é a solução, esse aqui é o primeiro momento, né, então, esse daqui é o primeiro momento populacional, tá, então, agora, o primeiro momento, o primeiro momento amostral é sempre é sempre é sempre quem? É sempre x barra, né, que é m1, o m1 é o que? 1 sobre n vezes o somatório de xi, né, então, igualando essas duas quantidades, igualando essas duas quantidades, a gente consegue obter a solução, né, então, a gente tem aqui, quando a gente iguala essas quantidades, então, a gente já está procurando um estimador, tá, então, eu vou colocar o alfa chapéu, representar aqui como um alfa chapéu mais 1 sobre um alfa chapéu mais 2, isso vai ser igual ao primeiro momento amostral, que é 1 sobre n vezes a soma, né, das variáveis aí, tá, isso daqui é o que, pessoal, isso aqui é x barra, né, então, vou estar escrevendo tudo isso em termos de x barra, tá, bom, então, isolando aí, né, pessoal, o que a gente precisa agora é isolando o alfa, tá, a gente, vai criar, então, um sistema de equações aí, né, bem simples, fica alfa mais 1 igual aí a x barra vezes alfa mais 2, né, então, aqui nós temos alfa mais 1 igual a x barra vezes alfa chapéu, né, mais 2 vezes x barra, tá, que é um 2, né, por fim, então, por fim, se a gente passar, é, 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 por fim, a gente tem aqui, ó, aqui, alfa chapéu vezes é, 1 menos x barra, né, é igual a 2x barra menos 1, então, portanto, aí, ó, o alfa chapéu fica igual a 2 vezes x barra menos 1, dividido por 1 menos x barra, tá, e essa aqui, então, é a solução, tá, esse aqui é a solução, é, pro método dos momentos, então, a gente encontrou, a gente encontrou, então, ó, um estimador, né, o estimador pra alfa, parâmetro alfa, que é dado por 2 vezes x barra menos 1, dividido por 1 menos x barra, né, por 1 menos x barra, x barra, tá, claro que a gente poderia verificar todas aquelas propriedades dos estimadores, né, lembra, a não, é, tendenciosidade, se é um estimador de variância mínima, se é um estimador eficiente, se é um estimador consistente, né, então, aqui, agora, nós não estamos interessados direto, primeiramente, em verificar aquelas propriedades, a gente está interessado em propor aí um estimador pro parâmetro alfa, tá, então, é dessa maneira que a gente trabalha com os métodos dos momentos, né, a gente, então, busca trabalhar com as equações oriundas aqui, é, dos momentos amostrais e dos momentos populacionais, né, e a partir disso, a gente retira aí as estimativas, os estimadores, né, dos parâmetros, tá, então, aqui, né, pessoal, mais pra ilustrar, tá, é a mesma ideia, né, se a gente acabar trabalhando, fazendo todas essas contas, a gente chega, a gente chega, então, com o mesmo resultado aí, que é o alfa chapéu igual a 2 vezes x barra menos 1, dividido por 1 menos x barra, tá, então, essa que é a ideia do método dos momentos. Agora, vamos incorporar algumas distribuições conhecidas, né, alguns modelos probabilísticos, como se a nossa amostra aleatória fosse proveniente aí de populações com características, né, desses modelos probabilísticos aí, e entender o que a gente, como que a gente pode, quais são as estimativas dos parâmetros, né, desculpa, quais são os estimadores dos parâmetros. Então, olha só esse exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem o seguinte, ó, sejam, então, x1, xn é uma amostra aleatória, né, de uma população que segue distribuição normal, então, xi segue normal, mi sigma quadrada, tá, então, a ideia é determinar os estimadores, para mi, para a média populacional, e para sigma ao quadrado, pelo método dos momentos, né, pelo método dos momentos. Então, algo que a gente tem que observar, pessoal, é o seguinte, né, a gente vai estar, então, agora, a gente tem dois parâmetros, então, a gente tem dois conjuntos de equações, né, a gente tem uma primeira equação, que é formada pelo primeiro momento amostral, com relação ao primeiro momento populacional, e a gente tem uma segunda equação, que é formada pelo segundo momento populacional, desculpa, amostral, e igualando o segundo momento populacional, né, como nós temos dois parâmetros agora, então, uma equação vai ser, vamos dizer aí, para tirar os estimadores de um parâmetro, e a outra equação para o outro, né, bom, então, então, vamos aqui na lousa, para a gente realizar esse exemplo, tá, então, aqui a gente tem o exemplo dois, então, no exemplo dois, a gente tem, então, uma amostra aleatória, né, x1 até xn, tal que, é, esse conjunto de variáveis, aí, segue a disposição normal, com média, mi, e sigma ao quadrado, então, o nosso intuito é, encontrar estimadores para mi e para sigma, pelo método dos momentos, né, então, pelo método dos momentos, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, então, a gente tem, é, o seguinte, a gente vai ter agora duas equações, a gente vai ter, então, o primeiro momento amostral, a gente vai igualar com o primeiro momento populacional, tá, e o segundo momento amostral, a gente vai igualar com o segundo momento populacional, né, então, nesse caso aqui, ó, o primeiro momento amostral, é quem? É, é igual, então, ao e de x, né, o primeiro momento populacional, o e de x, e o e de x, a gente sabe quem é, né, pessoal, o e de x é a média para disposição normal, então, isso a gente tem que lembrar, né, a gente tem que lembrar aqui, ó, que a média, mi, é igual, a o e de x, a gente sabe também que, é, o que? Que a variância, né, a variância aqui no caso, tá, ó, a variância de x, é igual, a sigma quadrada, né, essas duas características, a gente sabe da distribuição normal, né, bom, retornando aqui, ó, a gente sabe que o primeiro momento amostral é quem? É 1 sobre n vezes a somatória do xi, ou seja, é o x barra, né, ó, lembra que a gente fez aqui, o primeiro momento amostral é o x barra, né, é o x barra, tá, então, a gente já pode escrever isso direto, tá, então, essa quantidade aqui, ó, é o x barra, que é igual a mi, então, aqui a gente já até tem o resultado, né, a gente tem que mi, então, que é igual a um mi chapéu, tá, então, o mi chapéu, é, então, pode ser explicado, ó, pelo x barra, tá, então, pessoal, isso a gente encontrou várias vezes, né, é, várias vezes na qual a gente estava trabalhando, com propriedades dos estimadores, né, que x barra, lembra que a gente encontrou que x barra, ele não é somente um bom estimador, ele é um vui, né, ele é um estimador, não de exado, de variância, uniformemente mínima, né, e a gente consegue comprovar ele aqui, ó, tá, bom, quando a gente vai para o segundo, é, para essa equação, né, então, a gente está trabalhando no que nessa equação, ó, na segunda equação, a gente está trabalhando com o segundo momento amostral, estamos igualando com o segundo momento populacional, então, a gente tem aqui, que m2 é igual ao valor, esperado, de x quadrado, tá, e quem que é esse m2? Esse m2 é o que? 1 sobre n, é o segundo momento amostral, é dado por 1 sobre n, vezes a somatória, né, de x i ao quadrado, tá, então, o segundo momento amostral é igual a essa quantidade aqui, né, agora, quem que é, e claro, agora a gente tem que, é, igualar essa quantidade aqui, ó, tá, então, vou fazer de uma maneira aqui, né, colocar uma setinha, então, igualar essa quantidade, que representa o segundo momento amostral, com o segundo momento populacional, que é o valor esperado de x quadrado, né, então, isso vai sair da onde? Isso tem que sair aqui da distribuição normal, pessoal, olha só, vejam o seguinte, a variância, a gente sabe que a variância de x, a variância da variável aleatória aqui, que segue distribuição normal, mi, sigma quadrado, vale sigma quadrado, mas o que que é a variância? A variância, pessoal, a gente pode escrever ela dessa maneira, né, ó, o var de x, pode ser escrito como, o valor esperado de x quadrado, não é, menos, e de x ao quadrado, a média, a média ao quadrado, o valor esperado ao quadrado, então, a gente pode reescrever dessa maneira, reescrevendo dessa maneira, olha só o que que a gente tem aqui, então, a gente tem, ó, o valor esperado de x quadrado, que é o que a gente está buscando, né, menos, o e de x ao quadrado, e isso é igual a sigma quadrado, porém, essa quantidade aqui, ó, essa quantidade aqui, é o primeiro momento populacional, que é mi, não é? Então, a gente pode escrever isso, dessa maneira, a gente pode escrever, então, que o e de x quadrado, é quem aí, então? É dado por, ó, o segundo momento populacional, é dado, é dado pela média, mi, mais, sigma ao quadrado, né, então, a gente tem isso aqui, ó, então, essa, essa informação, a gente precisa extrair, da onde? A gente precisa extrair, a, essa informação, a gente precisa extrair, da, da distribuição de probabilidade, aí, da amostra aleatória, tá? Bom, então, nesse sentido, ao substituir aqui, nessa igualdade, eu já vou aplicar, né, os estimadores, o chapéu, tá? Então, isso daqui, ó, fica igual ao quê? Né, essa quantidade aqui, é, o segundo momento amostral, que é essa quantidade, é igual, Vamos fazer um pouco diferente aqui, tá, pessoal? Vamos, deixa eu só, eu vou apagar aqui, para melhorar um pouco, tá? Então, a partir disso, a gente pode fazer o seguinte, aqui, então, isso daqui implica, a 1 sobre n, vezes, a somatória, de x e quadrado, igual ao quê? Ao mi chapéu, né, mais sigma 2, chapéu. Bom, tá, né, o mi chapéu, a gente já sabe que é x barra, a gente já encontrou que é x barra, então, a gente pode substituir aqui, ó, então, o mi chapéu, então, né, como que vai ficar, vamos fazer um, então, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar aqui, ó, sigma quadrado, chapéu, mais x barra, né, é igual a 1 sobre n, né, vezes a somatória, de 1 até n, de x e quadrado, tá? Então, a gente tem que solucionar, agora, na verdade, o que a gente tem que fazer, pessoal, é isolar aqui, né, o sigma 2 quadrado, o sigma 2 chapéu, né, que é, ele seria, então, aqui, um estimador, e o resultado é o estimador pelo método dos momentos, tá? Bom, aqui, a gente vai, eu vou utilizar aqui uma ideia que é a seguinte, eu vou multiplicar esse x barra por n e dividir por n, tá? Vocês já vão ver o porquê, né? Então, vou isolar, então, o sigma 2 aqui, né, isolando o sigma 2, então, a gente tem o seguinte, né, ao fazer isso e isolar o sigma 2, a gente vai ter, então, que sigma 2 chapéu, né, vai ficar igual, então, o que? 1 sobre n, né, multiplicado aí por, multiplicado aqui, vamos fazer assim, por a somatória de x1, não, de xi quadrado, menos n x barra ao quadrado, tá? x barra ao quadrado. É só um ponto aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, ah, aqui tem, ah, entendi já, aqui é o quadrado, pessoal, aqui que eu tinha errado, esse ponto aqui é o quadrado, tá? Porque, ó, você tem o mi, né, então, o e de x quadrado, ó, aqui em cima, tô vendo que tá faltando alguma coisa, é sigma quadrado mais o que? Mi quadrado, tá? Então, aqui fica, é, então, aqui você tem, é, mi chapéu, né, ao quadrado, tá? Aqui vai ficar, mi chapéu ao quadrado, vamos fazer aqui, né? ao quadrado, né? Ah, então, aqui você tem x barra ao quadrado, tá? E por isso que aparece o quadrado aqui, tá? É, exatamente. Então, a gente tem algo nesse sentido aqui, tá? Opa, mudar a cor aqui. Beleza, é, bom, agora, pessoal, é o seguinte, né? Então, aí, eu deixo pra vocês tentarem mostrar depois que essa quantidade que tá aqui dentro, nada mais é do que a soma de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado, tá? Então, então, o nosso estimador aí, tá? Fazendo isso, então, a gente tem que, é, sigma 2, chapéu, é igual a 1 sobre n, vezes, a somatória, então, de xi menos x barra ao quadrado. E aí, nós concluímos que os estimadores, então, a distribuição do mi e do sigma quadrado, né? A distribuição normal de uma amostra que é proveniente aí de uma população normal, né? Pelo método dos momentos, é isso daqui, ó, o mi é igual a x barra e o sigma é igual a 1 sobre n, vezes a somatória de xi menos x barra, né? Tudo isso é elevado ao quadrado. Tá? Então, se vocês relembrarem, é, se vocês relembrarem, vocês vão observar que os primeiros estimadores que a gente trabalhava para verificar aquelas propriedades, né? As propriedades lá dos estimadores eram justamente esses, né? Em que, e aqui a gente encontrou, né? Que o x barra era um estimador não viesado, porém, o sigma, esse estimador aqui, né? Que é o sigma 2 chapéu, ele era viciado, né? Claro que, assintoticamente, ele fica, ele, esse vício vai perdendo, conforme o n aumenta, ele vai perdendo esse vício, mas a gente, se vocês relembrarem lá, ele era um estimador viciado, tá? Então, essa é a maneira de se trabalhar com o método dos momentos, né? Vamos, então, para um terceiro exemplo, tá, pessoal? Vamos, então, aqui, ó, para um terceiro exemplo, tá? Um terceiro e último exemplo, né? aqui é o exemplo associado a, é o exemplo, então, aqui é associado a distribuição gama, tá? Então, aqui só para a gente passar, né? Fazer uma revisão, então, aqui a gente tem os procedimentos, né? Vocês podem acompanhar com mais detalhes aí, é isso, tá? Aqui faltou o quadrado também, ó, tá vendo, pessoal, aqui foi o erro, aqui faltou o quadrado, eu vou corrigir isso, né? Para enviar essa versão para vocês, tá? Mas, no final das contas, a gente obtém, então, esses dois estimadores de Mi e de Sigma 2 chapéu, pelo método dos momentos, tá? Então, o terceiro é o seguinte, pessoal, nós temos aqui, seja, então, x1 até xn uma amostra aleatória, né? De uma população que segue a distribuição normal, o gama, né? Ou seja, então, tem essa cara aqui, xi tem a disposição gama, com esses dois parâmetros, né? O parâmetro alfa e o parâmetro beta. Então, o parâmetro alfa aqui, ele tá fazendo o papel da forma, né? Um parâmetro de forma, que vai dar formas diferentes da função densidade da gama, e o parâmetro beta é um parâmetro de escala, tá? Então, a pergunta é, determine os estimadores alfa e beta pelo método dos momentos, tá? Bom, então, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer esse exercício aqui, tá? Bom, então, o que que a gente tem aqui, ó? Então, a gente tem x1 agora até xn, possuem aí, né? Uma amostra aleatória tal que xi segue distribuição, então, gama com esses dois parâmetros aqui, né? Com o parâmetro alfa e com o parâmetro beta, tá? Então, é importante, pessoal, a gente relembrar, então, quem é a média, né? Quem é a média pra, pra gama, né? Qual que é o e de x, da gama, e qual que é a variância da gama, tá? Então, assim, se você não relembrar no primeiro momento, tem algumas alternativas. Quais são elas? A primeira delas é você, como tem a função densidade aqui, você pode calcular o valor esperado de x e encontrar, né? Qual que é o valor esperado aí, né? Qual que é a média dessa variável aleatória. E depois, você calcular a esperança, a, 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 uma opção. Mas, claro, a gente não vai estar fazendo aqui toda hora, né? Um enfoque aqui não é dentro da teoria da probabilidade. Em inferência, a teoria da probabilidade é um suporte pra nós. Então, algo que pode ser interessante, é, é a gente, é, se você não relembrar, é você estar utilizando aquela última tabela do livro do Moody, né? Então, eu vou entrar aqui pra vocês, a, pra gente pegar o, o, essa tabela e tá, e tá verificando, né? Então, ó, o livro do Moody que eu passei pra vocês, é, é, é lá no início, a, da disciplina, né? É, esse aqui é, é o livro dele, né? Do Moody, é, é, está nessa tabela aqui, ó, se você vier aqui embaixo, na tabela, no apêndice B, ó, tem a tabela, né? Um resumo aí, de, das principais famílias e distribuições, tanto as contínuas, quanto, é, as discretas, quanto as contínuas, tá? Como a gente tá na gama, a gama é a contínua, então vai tá lá na página 540, né? Então, vou colocar aqui, um PDF, deve ser um pouquinho mais, é, 500 e, é, um pouquinho mais aqui, ó, pra gente chegar, tá? Então, olha só, pessoal, é, então, vejam só aqui, ó, é, deixa eu ver onde que tá aqui, aqui, cadê a gama? Eu tô achando que eu já passei, deixa eu voltar aqui pra ver, a gama tá aqui, ó, pessoal, tá? Aqui só tá um pouco diferente, né? Que, é, aqui ele tá chamando de lâmbida, né? Ele tá chamando de lâmbida, tá? Ele tá chamando de lâmbida, o que é o nosso alfa, ele chamou de lâmbida, e o que é o nosso beta, ele chamou de, desculpa, o que é o nosso alfa, ele chamou de R, né? Rzinho, e o que é o nosso lâmbida, ele chamou de, desculpa, o que é o nosso beta, ele chamou de lâmbida, tá? Mas, ó, a média tá aqui já, né? A média é R sobre lâmbida, então, a gente já consegue ver. Também tem uma outra alternativa, que é a gente tomar aquele, eu fiz um material pra você, vocês, né? Se vocês, opa, deixa eu ir um pouquinho pra frente aqui, se vocês relembrarem aqui, ó, tem o material, né, dos principais modelos probabilísticos, tá? Que ajuda um pouco mais, às vezes, que até o livro do Moody, né? E nesses principais modelos probabilísticos, a gente tem aqui, ó, a distribuição gama, né? É, dado no mesmo, com os mesmos parâmetros, que está ali no exercício, ó. E a gente tem que o valor esperado pra, ó, o valor esperado da gama é alfa sobre beta, e a variância da gama é alfa sobre beta sobre ao quadrado, né? A gente já pode usar isso direto, tá, pessoal? Já podemos utilizar aí isso direto, né? Então, vamos escrever lá. Então, aqui é alfa sobre beta, e aqui é alfa sobre beta ao quadrado, né? A gente tem que relembrar que a gente vai acabar retirando algumas quantidades aqui, né? Tá? A gente já poderia vir aqui, né? E tentar retirar essas quantidades, porque, lembra, a gente tem esses mesmos passos na distribuição normal, né? Então, a variância de uma variável aleatória é sempre escrita dessa maneira, tá? É sempre escrita dessa maneira. Então, a gente pode observar o seguinte, né? que a partir daqui, ó, essa quantidade aqui é escrita como e de x quadrado, né? Menos o valor esperado de x ao quadrado. Mas o valor esperado da gama, ó, o valor esperado da gama é quem? É alfa sobre beta, né? Então, a gente pode escrever aqui, ó, a gente pode escrever, então, e de x quadrado menos alfa sobre beta ao quadrado, não é? Isso é igual a essa quantidade aqui que é a variância, né? A variância é alfa sobre beta quadrado. E, por fim, isolando aí, né, o e de x quadrado, isolando o e de x quadrado, nós temos que e de x quadrado ele é igual, então, a alfa sobre beta ao quadrado mais, né, aqui, ó, alfa ao quadrado sobre beta ao quadrado. Tá, vamos, né, vamos manter dessa maneira, tá, pessoal? Que vocês vão ver que vai ser até melhor, né? Então, lembra que como a gente tem aqui também dois parâmetros, então a gente vai estar utilizando, né, dois sistemas, duas equações, nosso sistema de equações vai ser formado por duas delas, né? Então a gente vai ter que achar o momento, o primeiro momento amostral, que é o e de x, está aqui, e o segundo momento, desculpa, o primeiro momento populacional que está aqui, e o segundo momento populacional é dado dessa maneira aqui, né, antes de começar, tá? Então agora, agora sim a gente vai iniciar, né, então vamos, então, vamos determinar os estimadores para alfa e beta pelo método dos momentos. Então, o que que a gente tem? A gente tem esse conjunto de equações aqui, né, o primeiro momento amostral igual ao primeiro momento populacional, né, que é o e de x, tá? Bom, então daqui, o que que a gente retira? O e de x vale alfa sobre beta, né, o e de x é alfa sobre beta, e o primeiro momento amostral é o x barra, tá? Então a gente vai ter aí, né, a gente não consegue tirar direto como era no outro caso, tá? Então a gente tem aqui, ó, x barra igual a essa quantidade, igual a alfa sobre beta. Na verdade, vamos escrever assim, e, bom, aqui a gente coloca o chapéu, né, porque a gente já está trabalhando com os estimadores, tá? Ao igualar as equações, a gente está trabalhando, então, com o alfa chapéu sobre o beta chapéu, igual, então, ao x barra, agora a gente tem uma segunda, uma segunda equação dentro desse sistema, que é o segundo momento amostral igual ao segundo momento populacional, né, então daqui a gente retira o seguinte, que o segundo momento populacional é quem, ó, é essa quantidade aqui, tá? Como, como a gente vai, eu já estou aplicando na igualdade, então eu já vou estar representando ele aqui, né, como um alfa chapéu sobre um beta chapéu ao quadrado, mais, aqui a gente tem o quê? aqui a gente tem alfa chapéu sobre beta chapéu ao quadrado, não é? E isso aqui vai ser igual ao quê? Né? Isso vai ser igual ao segundo momento amostral, que é 1 sobre n vezes a somatória, então, de 1 até n de x i ao quadrado, tá? em x i ao quadrado. Ora, agora a gente pode tentar, então, utilizar essas duas equações, né, para achar estimadores para alfa e para beta. Então, vejam bem, a gente tem duas equações, duas incógnitas aí, né, e duas equações, então é um sistema que sempre vai ter uma solução, tá? Bom, quem que é x barra alfa, alfa, desculpa, alfa chapéu dividido por beta chapéu? Ora, é o próprio x barra, né, que isso veio da primeira equação aqui. Então, como essa quantidade aqui é o x barra, então, a gente pode estar escrevendo isso, né, então, daqui, ó, a gente tem que alfa chapéu sobre beta chapéu ao quadrado, não é? Isso daqui, então, é igual, isso daqui, então, é igual, ao que? É, 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 vou fazer aqui, ó, pessoal, que vai ficar mais, né, é, x barra, tá, igual a 1 sobre n vezes a somatória, então, de x e quadrado, tá, bom, aqui eu vou usar aquela mesma manipulação, né, multiplicar por n aqui e dividir por n, então, a gente acaba, é, obtendo, é, o seguinte, né, a partir disso, a partir disso, a gente acaba obtendo, tá, deixa eu só colocar aqui, né, então, então, a gente acaba obtendo o seguinte, ó, que alfa chapéu sobre beta chapéu ao quadrado é, é igual ao que? É igual a 1 sobre n vezes a somatória, então, de 1 até n de x e quadrado menos, né, n x barra ao quadrado, tá, porque aqui tem o quadrado, né, que não é só x barra. Ah, bom, então, novamente, essa quantidade aqui, pessoal, ó, essa quantidade aqui, é possível mostrar, tá, então, façam isso depois, ver e chequem isso, né, que essa, é, essa quantidade é igual à somatória de x i menos x barra ao quadrado. E, a partir daí, a gente consegue, então, dizer que nós temos, então, um alfa chapéu sobre um beta chapéu ao quadrado igual a 1 sobre n somatória igual a essa somatória. Bom, a gente pode utilizar o seguinte, pessoal, a ideia de que essa quantidade é o quê? Essa quantidade é sempre um estimador para dispersão, né, para dispersão, tá, então, assim, se a gente chamasse, para ficar mais fácil, tá, se a gente chamasse essa variância de x aqui, ó, se eu chamasse isso, né, sigma quadrado, tá, chamasse isso de sigma quadrado, então, a gente teria, é, a gente teria o quê aqui? O estimador, então, né, sigma quadrado chapéu seria isso, tá, então, vou deixar tudo em termos de sigma quadrado chapéu, para ficar mais fácil aí para a gente determinar, tá, mas depois, se quiser, pode voltar para essa, para esse termo. Então, a gente fica com essas duas equaçõezinhas, né, aqui, ó, a gente fica com a equação em que nós temos, é, alfa chapéu sobre beta chapéu igual a x barra e o alfa chapéu sobre é, beta chapéu ao quadrado igual a sigma dois quadrado, né, e aí a gente pode isolar um ou outro, né, você pode, é, substituir aqui, né, a gente pode escrever que, é, que esse alfa, é, alfa vale, é, né, a gente pode substituir aqui, ó, a gente pode substituir que alfa chapéu vale, é, é igual a beta chapéu vezes x barra, né, e aí a gente pode, a gente, retirar os termos, né, então você tem aqui, ó, é, então você tem aqui, a gente tem aqui, ó, alfa chapéu, opa, alfa chapéu é beta, beta chapéu vezes x barra sobre beta chapéu ao quadrado, que é igual a sigma dois chapéu, né, bom, então, a partir disso aí, né, a gente pode estar criando, então, é uma equação, né, e a partir dessa equação aí, a gente pode, tá determinando, né, então, bom, aqui é possível, já, tá fazendo direto, né, pessoal, é possível a gente cancelar aqui, tá, cancelar esse termo com esse, e no final das contas, tá, o que a gente vai ter é, que o beta chapéu, é quem? É x barra, dividido por sigma dois chapéu, sendo sigma dois toda essa quantidade que tá aqui, ó, tá, toda essa quantidade que tá aqui, né, sigma dois tá aqui. Então, aqui já tá a, e por fim aí, a gente termina, né, fazendo isso, então, a gente sabe quem que é o, o alfa, né, porque se o alfa é igual a beta vezes x barra, o alfa chapéu, né, então, o alfa chapéu é igual ao quê? É igual a x barra quadrado sobre, x barra quadrado sobre sigma dois quadrado, né, sobre aí, sigma dois, ou desculpa, sigma dois chapéu, né, sigma dois chapéu. E essa, então, é a solução do método, é, dos estimadores, né, de alfa e beta pelos métodos dos mínimos, é, dos métodos dos momentos, né, sendo que alfa e beta são os parâmetros, é, de uma distribuição gama, tá, de uma distribuição gama, né, então, aqui existe, opa, não nesse slide, né, mas aqui, ó, então, continuando aqui, né, a gente tem toda essa, essa solução, tá, então, a gente pode estar igualando ao primeiro momento amostral com o populacional, né, tirando essa primeira equação, depois igualando o segundo momento amostral com o segundo momento populacional, retiramos essa equação e fazendo o desenvolvimento aí, a gente acaba chegando nessa solução, tá, é, bom, pessoal, então, esse é o método aí dos momentos, né, é claro que seria interessante o quê? Seria interessante avaliar se esses estimadores são, utilizar aquelas propriedades, né, será que os estimadores pelo método dos momentos são viesados, né, são, ah, ah, são viesados, tem variância uniforme mínima ou não, né, então, assim, o que a gente vai observar é o seguinte, que a grande complexidade desse método se dá à medida que a gente vai tendo mais parâmetros no modelo, né, hoje em dia existem modelos probabilísticos com muitos parâmetros, então para a gente encontrar aí a solução dos estimadores pelo método dos momentos está cada vez mais complexa a medida de que esses parâmetros vão aumentando, né, no modelo, porque a gente vai tendo mais equações ali. E também a gente observa que nem todos os casos a gente vai ter, né, estimadores, bons estimadores no sentido das propriedades, né, estimadores não tendenciosos, estimadores com variância mínima e consistentes, coisa que não vai acontecer, coisa que vai ser solucionada por meio do método da máxima semelhança, né, que foi proposto pelo Ronald Fisher, né, em torno ali no seu artigo de 1912, né, que é o que a gente vai, tá, trabalhando na próxima aula. Pessoal, então, por hoje é isso, então, até uma próxima, até mais.